Meu nome é João Paulo, tenho 30 anos e aqui é a Secretaria de Fazenda, onde nós cuidamos do dinheiro do município, onde nós fazemos os direcionamentos dos recursos, a aplicação dos recursos. A secretaria aqui fica com o Tesouro do Município. A minha formação é em Ciências Contábeis, eu sou formado pela Universidade Federal de São João del Rey, eu sou especialista em Finanças e Controladoria pelo SENAC e estou terminando uma pós-graduação em Gestão Pública pela UENG. Eu sou servidor público efetivo aqui do município e estou aqui na Secretaria de Fazenda desde que eu entrei. Tem faz 10 anos esse ano agora, já atuei nos setores de Contabilidade e Tesouraria, fui fazendo várias atribuições diferentes. A minha última função era tesoureiro, fiquei quase 3 anos ali na Tesouraria e agora assumo aqui a pasta da Secretaria. A expectativa gira em torno de um certo receio de toda essa recessão que a gente espera em função da pandemia, fechamento de comércio, desemprego, isso tudo, mas com muita esperança pelo governo que vem, principalmente pelo prefeito Carlos Lu, que conheço ele antes da vida pública. Então ele é um homem que inspira esperança, eu acho que a minha expectativa é essa. Mesmo com as dificuldades que a gente sabe que vai enfrentar e dentro da minha área, a queda de arrecadação e toda essa dificuldade, tenho esperança que a gente consiga fazer um trabalho que recupere os sonhos e as esperanças da população.